Boa noite, justiça considera que cunhada do ex-tesoureiro do PT mentiu em depoimento e prorroga a prisão dela por mais cinco dias e veja também nesta edição. Governador Fernando Pimentel presta homenagem a Giradentes em Ouro Preto e é vaiado por professores em greve. Na reta final da Declaração do Imposto de Renda, Receita Federal começa a intimar 280 mil contribuintes por suposta sonegação. Governo libera fundo de garantia para vítimas do tornado em Santa Catarina e Exército vai ajudar na reconstrução. Propostas tentam ampliar o número de trabalhadores armados, como caminhoneiros e taxistas. Só plenamente a favor, mas nessas condições. Crescem as vendas de escutas no país, de ícone que caiu no gosto feminino. Capitão de barco com imigrantes ilegais é preso na Itália e Marinha procura centenas de náufragos no mar Mediterrâneo. Papa recebe embaixador francês homossexual assumido, mas recusa a indicação dele para o Vaticano. Dividem a bancada comigo, o filósofo Mário Sérgio Cortella e o jurista Luiz Flávio Gomes. Participe com as perguntas aos nossos comentaristas por meio do WhatsApp. O número está aqui na sua tela. E ainda pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Quem pesquisa a violência urbana garante que a lei do desarmamento em vigor desde 2003 evitou perda de milhares de vidas. Agora, propostas na Câmara dos Deputados prevêem uma reviravolta, reduzindo a idade para o porte e ampliando o número de profissões com o direito de carregar uma arma de fogo. Luiz é motorista de táxi em São Paulo há 10 anos e já foi assaltado três vezes. Duas delas à mão armada. E mesmo com a rotina perigosa das ruas, ele é contra o porte de armas para taxistas. Para um bandido, quando ele desconfia que a pessoa é um policial, ele já chega atirando porque ele sabe que ele tem uma arma. E o taxista, sabendo que ele está armado, ele já vai chegar atirando. Então, é complicado. O caminhoneiro Wilton está na estrada há 33 anos e nunca foi assaltado. Ainda assim, é a favor do porte de armas para a categoria. Eu sou a favor, mas desde que seja uma pessoa que vê os antecedentes dele, a procedência, como é que ele procede na vida, para dar um porte de arma. Segundo o autor do projeto, o deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, esses profissionais estão expostos à violência e muitas vezes precisam transportar bens e pessoas a locais distantes de postos policiais e de socorro imediato. Dezenas de projetos de lei como este tramitam no Congresso Nacional com o objetivo de garantir o porte de armas para profissionais de várias áreas. Além dos taxistas e caminhoneiros, os projetos querem armas legais para fiscais do Ibama e do Trabalho, oficiais de justiça, agentes de trânsito e de segurança nas assembleias legislativas. Esses projetos vêm se acumulando desde 2003 e agora, com essa nova legislatura, com esse novo Congresso, acabam voltando à pauta, o que é temerário para a questão da segurança pública e o controle de armas no Brasil. As alterações no Estatuto do Desarmamento recebem apoio da Frente Parlamentar de Segurança Pública, chamada de bancada da bala, formada, na maioria, por ex-policiais civis e militares e delegados. Uma das propostas reduz de 25 para 21 anos a autorização para a porte de arma. O candidato precisará apresentar certidão de antecedentes criminais, atestado de capacidade técnica no manuseio da arma e laudo psicológico. Quanto mais pessoas andando armadas, mais violência nós vamos gerar na sociedade. Quanto mais nós inundarmos a sociedade com armas de fogo, mais refém dessas armas essa sociedade fica. Então, armar essas categorias profissionais significa mais armas em circulação, o que, de fato, só aumenta a violência. Boa noite, senhores. Luiz Flávio, você concorda com esse entrevistado do Instituto Sol da Paz? Em parte, concordo com ele, em parte. A questão das armas é a seguinte, há países em que está totalmente liberado. Por exemplo, a Islândia, todo mundo pode usar arma de fogo e muita gente anda armada. Só que a polícia da Islândia demorou 66 anos para dar o primeiro tiro. Agora, recentemente, matou uma pessoa. 66 anos. Então, a questão da arma é igualzinho o carro, é igualzinho a internet. Ou seja, é quem tem isso na mão. E o Brasil, com 150 milhões de analfabetos funcionais, e depois outros que têm estudos, mas não têm equilíbrio, não têm treinamento, tinha que ter um treinamento muito forte para andar armado. É como dirigir veículos, tem que saber muito bem. E, ademais, você tem que estudar direitos humanos, tem que ter equilíbrio, tem que saber o que é ética, respeito ao outro, ao humano. Aí você pode andar armado. Na Islândia, acho que eles têm mais medo de encontrar com um urso polar do que encontrar com um bandido. Pois é, só tem 1,5% de pobre. Por isso que você pode andar armado, não tem problema nenhum. Agora, aqui, com essa desgraça da violência que toma conta de nós, e todo mundo armado como eles querem, a bancada da bala quer encher os cemitérios mais do que está. Agora, Cortello, o Paulo de Lençóis Paulistas diz o seguinte, o bandido só ataca porque sabe que aqui a população está desarmada. Esse medo e essa sensação de insegurança justifica armar a população? Duas coisas, cara. A primeira delas é que, às vezes, eu acho estranha a palavra sensação de insegurança. Porque a sensação pode dar ideia para nós de que é só uma impressão. Não, nós temos uma insegurança. Ela é um fato. Ela, portanto, ela vai além do que é uma sensação. No entanto, por que eu sou contrário à propriedade e posse de armas, exceto dando as estruturas policiais ou aquilo que a legislação precisa para a segurança? Por algo concreto, você tem sempre a notícia sobre morte de policiais fora de serviço que são surpreendidos por bandidos e morrem. E ele estava armado. Quando que o policial é efetivo? Quando ele está com outros numa ação organizada. Quando ele está com uma estrutura de acompanhamento. Quando é? A ação de polícia. Mas o cidadão policial, mesmo armado, porque a lei garante isso para ele, é comum. Nós vemos, por exemplo, na cidade de São Paulo, onde alguns de nós moramos, a notícia de que o policial foi assassinado. Ele estava armado. Isso significa que não há uma eficácia nessa direção. Por último, a nação norte-americana, que é aquela que mais apregoa a sua liberdade de posse de armas, três de caça, três de defesa pessoal, ela não conseguiu resolver essa questão com o uso das armas. Ao contrário, vez ou outra, algum estudante sobe numa torre de televisão ou entra numa escola e fuzila as pessoas à sua volta. E várias dessas pessoas passaram por crivo. Isso significa que a estrutura de segurança tem que ser uma tarefa do poder público. Na mão do cidadão vai servir, se eu tivesse arma num carro ou fora dele, para eu ser furtado, para essa arma minha se tornar clandestina, para que ela fosse utilizada contra mim. O último levantamento que eu vi, uma parcela grande de pessoas que morrem em assassinatos por latrocínio. A arma era da pessoa. Quando ela tinha posse de arma, a arma era dela, não era o próprio bandido que estava usando. E isso significa que acho que vale esse tipo de discussão em relação ao que é que se faz com a segurança, mas o conjunto da população armada é sempre um risco. Ali Jataíde diz pelo Twitter que o porte de arma para taxistas e caminhoneiros causará uma grande confusão nas ruas. O Juliano Winkert diz, por outro lado, que, segundo ele, não sei de onde ele tirou essa estatística, 90% dos brasileiros apoia a liberação das armas. Agora, quando a gente teve o plebiscito a respeito disso, votou-se que, dentro de determinadas condições, o brasileiro poderia ter arma em casa, se ele quisesse. Isto. Arma em casa pode, é mais fácil, inclusive, do que portar arma na rua. A questão toda é... Uma pesquisa da Secretaria da Justiça de São Paulo mostrou o seguinte. De cada 16 pessoas que é vítima de assalto, apenas uma consegue sucesso porque está armada. 15 perdem. E perdem porque, como o Cortella dizia, você é surpreendido, você não espera o ataque. Quando te surpreende, você pode estar armado, desarmado, você já é vítima e acabou. Agora, Luiz Flávio, você falou assim, quando eu falei da Islândia, que lá só tinha poucos pobres. Agora, não é que você está relacionando a pobreza à criminalidade, à desigualdade social, isso? Não, não, de maneira alguma, nada. A pobreza não tem nada a ver com a criminalidade. A criminalidade é, de fato, individual. Se fosse assim, os empreiteiros não estavam todos na cadeia. E tem pouco ainda na cadeia, tem que ter mais gente. Ou seja, não tem nada a ver. Pobreza é que, onde tem muita miséria, muitos dos miseráveis acabam indo para o mundo do crime, porque não encontra o que fazer, não encontra bom salário. Para ganhar R$ 700, muita gente não quer, prefere ir para o roubo. Prefere ir para o roubo. E a Islândia tem uma população pequena, mas com instituições sólidas, isto é, governo estruturado. É um país que, inclusive, chegou a pedir falência há algum tempo. Em 2010. Em 2010. E convocou a população para escrever uma Constituinte. Sem dúvida. Em transferência do poder legislativo. Foi a primeira Constituição feita no mundo, facebookando e tweetando. A cidade de Ouro Preto é, em 21 de abril, a capital mineira por um dia. O feriado em memória de Tiradentes é marcado pela entrega da medalha da Inconfidência. A tradicional salva de 21 tiros da polícia militar marca o início da cerimônia. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, fez a entrega das medalhas. A honraria máxima do dia, o grande colar da Inconfidência, ficou este ano com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O líder do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, João Pedro Stede, também foi homenageado. Essa medalha não é pessoal, é para todos os lutadores de movimentos sociais. Que, do nosso jeito, ajudamos a cumprir os ideais do Tiradentes. O acesso à Praça Tiradentes durante a entrega da medalha da Inconfidência era possível apenas para homenageados e autoridades. Em 2015, o público pôde participar da cerimônia e aproveitou para fazer algumas manifestações. Eu sou professor Cerca de 2.600 professores reivindicaram o pagamento do piso nacional da categoria. É uma lei federal, quando o candidato, Fernando Pimentel, assumiu o compromisso de pagar o piso, de reorganizar a carreira, e 100 dias depois do seu governo, essa promessa ainda não está cumprida. Em entrevista coletiva após o evento, Fernando Pimentel comentou os protestos. Isso, eu acho que é a parte mais salutar da democracia, as manifestações. Desde que respeitosa, nós temos que sempre ouvir a voz das pessoas. Como é que vocês veem a condecoração de Lewandowski e João Pedro Stedley? Condecoração deveria ser para atos heróicos. A única condecoração que eu acho válida é quando alguém prestou um relevantíssimo serviço para outra pessoa, para a nação, etc. O mais é tudo política. Isso é pura política. Hoje, quase 200 medalhas. Quanto gastaram para fazer um negócio desse? Quanto custou isso para o poder público? Com tanta gente aí, professores em greve, etc. Ou seja, isso é pura politicagem. E aí eu não vejo isso com bons olhos. Eu não concordo com essas politicagens. Eu acho que é uma forma de homenagem. Quer dizer, toda estrutura de governo, em qualquer lugar, ela tem sua maneira de agraciar pessoas. É claro que o Luiz Flávio, quando lembra a questão do gasto, ela tem que ser levada em conta, mas isso está dentro da tradição, pelo menos por enquanto. Agora, eu tenho uma simpatia muito grande pela figura do Tiradentes, mas eu não tenho tanta simpatia pela inconfidência mineira. Por uma razão. Para quem já leu toda a documentação relativa àquele movimento de independência em relação a Portugal, não há, olha só, não há nenhuma menção direta à abolição da escravatura. Isso significa que era independência por uma parcela, liberdade ainda que tardia, mas para quem pagava impostos em relação a Portugal, não a quem era escravo. E Ouro Preto foi uma das cidades dentro do nosso país onde o trabalho escravo ajudou a construir aquela exuberância. Não há menção, há liberdade para todos. Por isso, não vem entender, simpatia pelo Tiradentes, mas o movimento em si, ele tem uma marca que é quase que elitista em relação à ideia. De novo, não queremos pagar imposto, não queremos ter negócio que Portugal domine, mas continuamos com os nossos escravos. Liberdade ainda que tardia, mas não para todos. Além da celebração de Tiradentes, este dia 21 de abril marca os 30 anos da morte do ex-presidente Tancredo Neves e ainda os 55 anos da inauguração de Brasília. A capital federal, idealizada por Juscelino Kubitschek no Planalto Central, foi concebida pelo arquiteto Lúcio Costa e projetada por Oscar Niemeyer. A cidade que é o centro das decisões políticas no país, foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960 para abrigar 500 mil pessoas. Vejam só, mas hoje são quase 3 milhões de habitantes. Parabéns aos brasilienses. Brasília foi criada por Juscelino Kubitschek para tentar isolar um pouco o centro administrativo e político do país numa época em que a conjuntura política estava muito conturbada. Hoje, muita gente reclama que Brasília é uma ilha, que as pessoas não conseguem participar ativamente da política porque ela está muito isolada. Foi ou não foi um bom negócio criar a capital federal, Cortão? Olha, foi um mau negócio para o Rio de Janeiro, que, sendo a cidade-estado naquela época da criação de Brasília, sofreu um desvaziamento. Depois ganhou algum fôlego. Mas era uma cidade que vivia do serviço público em geral e da prestação de serviços, tanto que não construiu um parque industrial mais sólido, que até hoje favorece as estruturas de pobreza dentro da cidade. A saída da capital de lá, em 1960, trouxe esse descompasso para a cidade do Rio de Janeiro. Acho importante que você coloque uma capital numa área que seja central. Quando Juscelino fez, de fato, era isolado. Hoje, a possibilidade de acesso no nosso cotidiano é muito expressiva, então não vale tanto mais. Agora, há uma série de forças místicas dentro do campo religioso quanto a cidade de Brasília. Muitos ali alocam, inclusive, uma parte da profecia de São João Bosco, dentro do mundo dos cristãos católicos, em que ele diz que a nova civilização ia nascer em um determinado lugar, no paralelo tal, na latitude e longitude, que coincide exatamente com aquele lugar. Eu confesso para você que eu tenho medo de uma nova civilização que nasce ali em Brasília. Isso, o que Brasília acabou ficando não com esse lado ou lúdico ou religioso. Brasília ficou acabando, acaba hoje, como sinônimo de corrupção. Não que todos os brasileiros sejam corruptos, não estou falando isso, não. Mas a cidade em si, o lado administrativo, ficou como sede da corrupção. E o que eu lamento é de se lamentar sempre o seguinte, Juscelino entrega o país em 60 com Gini de 0,51 de desigualdade. Índice de Gini de média desigualdade social do país. E em 2015, qual é o índice Gini do Brasil? 0,51. Ou seja, continuamos lastimavelmente desigualdade de Juscelino Kubitschek. Mas é uma bela cidade. É uma bela cidade. O entorno dela, hoje, sim. É muito complicado, uma pobreza muito densa, mas o plano piloto é inesquecível. Depois de quatro meses de impasse, o Papa Francisco recebe pessoalmente o diplomata francês homossexual e recusa a indicação dele para o cargo de embaixador no Vaticano. A notícia foi destaque dos jornais franceses Le Figaro e Liberation. As duas publicações destacaram que Laurent Stéphane se reuniu com o Papa no sábado. Na conversa de mais de 15 minutos, o Papa teria negado questões pessoais. Ele alegou que não aceitava a liberação do matrimônio para casais do mesmo sexo. aprovada pelo governo francês em 2013. E nem a pressão do Palácio do Eliseu para aceitar o embaixador assumidamente homossexual. Na semana passada, o presidente François Hollande declarou que esperava há quatro meses por uma resposta do Vaticano e que, apesar do silêncio da Santa Sé, não iria alterar a indicação. Entre 2001 e 2005, Laurent foi o ministro conselheiro da embaixada francesa na Santa Sé. O diplomata também exerceu o cargo de ministro de Relações Exteriores para Assuntos Religiosos até 2010. Depois passou a assessor da presidência. O caso foi apontado como um teste de fogo para a ala conservadora e para o Papa Francisco. O Papa Francisco vinha dando declarações, Cortella, acenando para os gays o reconhecimento e até uma certa simpatia em relação aos homossexuais. Até onde ele está disposto a ir com isso? Porque quando chega nas vias de fato e transformar isso de alguma forma em política, já que o Vaticano é um Estado, ele deu para trás. Há uma diferença entre ele dizer que ele teria o acolhimento e outra a aceitação. O que o Papa Francisco disse até agora, de tudo que li, é que ele não faria a condenação, o que é diferente de aceitação. Isto é, nada falo, mas que a França, mais uma vez, consegue algo que ela conseguiu nos últimos 300 anos, que é balançar um pouco e provocar uma coisa positiva esse tipo de debate. Obviamente que o Papa Francisco, como chefe de Estado, pode recusar o embaixador, pode não acreditá-lo, como se diz em linguagem diplomática, tal como várias vezes embaixadores foram recusados nos Estados Unidos representando o Brasil, ou aqui também o inverso. Mas é uma provocação que eu acho que obrigará o Vaticano a ter que olhar essa condição. A França sabe fazer isso. Já o fez outras vezes, já teve presença em que ela, propositadamente, enviou mulheres para países em que a mulher não era aceita, como sendo alguém dentro de governo. E eu acho que é uma contribuição para o debate de ambos. O Vaticano defende a sua postura e a França, sem dúvida, mais uma vez, dá uma cutucadinha nisso. O Enio Torres Granel diz o seguinte, esperar que o Vaticano seja um Estado laico é meio utopia, ele está dizendo aqui. E o Felipe de Moura diz que respeitar não é incentivar. Os dois pelo Twitter. Agora, Luiz Flávio, é preconceito? Indiscutível. Na minha opinião, indiscutível. E o Papa, bem esse Papa Francisco, que tem falado coisas maravilhosas. Eu tenho elogiado esse Papa, coisas maravilhosas em relação à pobreza. Ele disse que tinha que a igreja respeitar os gays, falou tudo. Agora, vem com uma declaração dessa, de que o cara é homossexual, você não vai receber. Isso é um mundo privado de cada um. Não mistura as coisas, mas isso uma... O Papa Francisco é uma coisa e a igreja católica é outra coisa. O Papa Francisco, ele é ousado, ele é atrevido. Mas a igreja é igreja. Vai passando o tempo, ele vai ter que... Ele vai ter que ir adequando. Que coisa... E porque a França permite casamento com gente do mesmo sexo. O mundo inteiro já está permitindo esse casamento. Acho que é o Luiz Flávio, não em relação à argumentação dele. Mas eu não acho que é preconceito. Eu acho que é conceito. Isto é, faz parte da estrutura teológica daquela igreja cujo Estado, no sentido civil, é ele que dirige. A igreja católica tem, na sua direção, um conceito sobre a homossexualidade. Não é um preconceito. Preconceito é quando é uma coisa fora do circuito. Por exemplo, com toda a diferença, quando do Estado de Apartheid, na África do Sul, os brancos não tinham preconceito. Eles tinham conceito de que os negros eram inferiores. Mas existe essa liberdade de você criar conceitos xenófobos? Claro, você tem liberdade. Nós não precisamos aceitar. O que é diferente. Tal como a igreja pode não aceitar a igreja católica, pessoas que tenham relações homoafetivas, outras pessoas têm o direito de não aceitar a igreja católica nesse ponto. Agora, que o Papa, como chefe de Estado, está colocado num canto. E a França, nesse momento, pós uma provocação que é muito inteligente, mas que eu acho que ela vai recuar. Eu acho que ela vai recuar. Porque a França não está, agora, com tanto tempo livre, para esse tipo de movimento, que quase que volta a Voltaire no século XVIII. Em instantes, o governo libera fundo de garantia para as vítimas do tornado em Santa Catarina. E ainda, a justiça prorroga a prisão da cunhada de João Vacari Neto por mais cinco dias. E ainda, a justiça prorroga a prisão da cunhada de João Vacari Neto por mais cinco dias.